Não, 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 mas para tu, para tu, é assim, eu estou a ver que é uma concertina, portanto... Bitó tinha uma gaita. É assim, se calhar... Ó, nossa professora, não falha. Estúdios Lion é sempre à primeira linha, não falha. Não, mas ele quer uma concertina também, quer um piano também. Sim, sim, se calhar fazemos aqui uma versão... Canta o Bitó, tinha uma gaita, diz o André Lourenço. Vamos ver aqui uma versão de música popular portuguesa. Vamos ver. Vamos lá ver se isto encaixa aqui. Vamos lá ver se isto encaixa aqui. Olha lá todos. Mas vamos ao vídeo-도. O Bitó tinha uma gaita com um buraquinho só, toda a gente lhe dizia toca na gaita ao Bitó. O Bitó tinha uma gaita com um buraquinho só, toda a gente lhe dizia toca na gaita ao Bitó. O Bitó tinha uma gaita com um buraquinho só, todas a gente lhe dizia toca na gaita ao Bitó. E agora... O Ralph vai para dentro do Siena! Ele descobriu a gaita a ver televisão sozinho, um instrumento especial, só com um buraquinho. Começou a praticar trinta dias por mês, sempre cheio de vontade, com uma mão de cada vez. Depois aprendeu à série com um dos seus irmãos, técnica de orquestra é tocar com as duas mãos. Toca com jeitinho e afina bem a peça, não toques muito à volta que se estragas, só tens essa bala. Começa a tocar, como sabes, com carinho, mas antes tens de afinar a tua gaita bitinho. Ele toca a qualquer hora, em casa ou ao relente, sempre só na sua gaita, nunca em duas ao mesmo tempo. You, vamos ao refrão. Yeah. Senta, senta. Aham. Yeah. Na área. Yeah. Yeah. São os domingo. Yeah. São os domingo. Vitor tinha uma gaita com um buraquinho só, toda a gente lhe dizia toca na gaita bitó. Vitor tinha uma gaita com um buraquinho só, toda a gente lhe dizia toca na gaita bitó. Toca, toca, bitó, toca, toca, toca. Toca na gaita, toca na tua, toca, 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 toca... Ainda tem mais, ainda tem mais. Está lá dentro, deixa lá no seu bem. Sente, sente, sente. Agora estou aqui a criar este momento de pausa e num momento de resta dela entra. Se não lembrar, entra a mesma. Toca na gaita bitó. Tocas tu e não ficas só. Ele descobriu a gaita a ver televisão sozinho um instrumento especial Só que um buraquinho começou a praticar 30 dias por mês Sempre cheio de vontade com uma mão de cada vez Depois aprendeu à série com um dos seus irmãos Técnica de orquestra é tocar com as duas mãos Toca com jeitinho e afina bem a peça Não toques muito a boca que desestragas só tens essa Vá lá começa a tocar como sabes com carinho Mas antes tens de afinar a tua gaita é vitinho E ele toca a qualquer hora em casa ou algo lembro sempre Só na sua gaita e nunca em duas ao mesmo tempo Toca na gaita, vitó Toca na gaita O Lufrao por hoje também para acabar a bota Vitó tinha uma gaita com um buraquinho só Toda a gente lhe dizia toca na gaita, vitó Vitó tinha uma gaita com um buraquinho só Toda a gente lhe dizia toca na gaita, vitó Toca, toca, vitó Para tudo, para tudo, posso? Um forte aplauso aqui Muito bem, muito bem Muito bem